Fala aí pessoal, tudo bem? Hoje eu vim aqui pra falar de um negócio muito sério, muito importante com vocês que é manter, nessa época de coronavírus, o organismo com a imunidade alta e por isso, temos a necessidade de nos alimentar bem Alimentar bem, não necessariamente significa uma quantidade Mas por exemplo, o ideal é comer um bom melão Eu, na verdade, eu nem gosto muito de melão Mas assim, esse melão é saudável e traz benefícios pro nosso corpo Principalmente quando ele vem de graça Então, a gente, primeira coisa Pega uma faca, qualquer tipo de faca, pode ser de serra Essa aqui é uma faca de cortar pão Mas, eu vou partir o melão Em homenagem ao Dom Lázaro Eu vou até falar uma frase pra vocês Enfermeira Eu quero melão Aí, partilhou a mão lavada da rua Hum Que docinho Hum Puta merda Nossa Tá divino Hum Eu tenho que agradecer Esse melão É o meu amigo Edu Porque ele, inclusive Que apertou lá e falou assim Ó Você tem que ver Quando o melão tá Com essa parte aqui mole É Que o melão tá bom Então, normalmente o Edu não tem razão Mas, dessa vez, ó Dessa vez eu sou Obrigado a concordar com o Edu Hum Nossa Hum Edu Esse melão Tá sensacional Muito obrigado aí pelo patrocínio Um grande abraço pra você Foi Fui